Junto com a deputada Benedita da Silva e o deputado Valmir Assunção da Bahia, apresentei um projeto de lei para prorrogar a lei de cotas nas universidades e institutos federais por mais 50 anos. A lei de cotas é um sucesso. Ela já aumentou nesses 10 anos a presença de jovens negros e negras nas universidades de 9 para 18%. E isso é muito importante, porque dá acesso à universidade e aos institutos federais a jovens que não conseguiam ter esse acesso, muitas vezes porque a sua condição social impedia a eles de competir em igualdade de condições com jovens de famílias mais ricas. Nós estamos tornando o espaço das universidades mais democrático. E é por isso que essa lei tem que continuar existindo e a gente avançar ainda mais. Avançar de que forma? Como nós propusemos na lei, dando garantias de que esses jovens tenham apoio financeiro para estudar na universidade. É a chamada permanência. Nós também estamos colocando a criação de um conselho que, composto pela sociedade civil, faça com que essa política seja avançada, seja melhorada. A aprovação desse projeto é muito importante. Nós já aprovamos a urgência e agora queremos votar o mais rápido possível. A aprovação desse projeto é muito importante.